Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Silvaneiro, professor de sanfone e música profissional Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Galera, eu dei uma subindia aí Como vocês podem ver, esse aqui não é o meu cenário Aconteceu muita coisa aqui em casa A gente tá de mudança, estamos se organizando Então, eu tô meio assim, muito, muito sobrecarregado, sabe? Mas, como vocês podem ver, eu não tô deixando de postar vídeo pra vocês aí Tô fazendo o meu melhor, tá bom? Galera, é o seguinte, eu queria compartilhar com vocês aqui Ontem tivemos nosso encontro de sanfoneiros aqui no estado de Goiás Pensa numa coisa top Assim, foi de última hora, né? Os amigos ali reuniram a galera no grupo E agora fazia um encontro de sanfoneiros e tal E foi chamando, foi chamando, foi chamando E eu consegui pegar algumas imagens Inclusive, vai ter alguns sanfoneiros aí que vocês conhecem aqui Parceiros nossos, como o Lucas Batalha O Edson, o sanfoneiro Vai ter aí o mestre Anésio Grande tocador, compositor, músico, produtor Vai ter uma galera aí top, top pra vocês Alguns amigos que eu conheci Que vieram de outras cidades Que eu fiquei muito feliz de fazer parte da história deles Por que eu falo isso? Porque quando eu comecei lá atrás A postar bases aqui no YouTube Fazer vídeos Muitos deles pegaram os meus vídeos Tipo assim, a intenção era só ter ali como Gravar pra mim, né? Ter como referência E acabou trazendo uma galera Do sertanejo ali E eu fiquei muito feliz de ser abordado ali Falei, pô Pedrão, aprendi com você Pô Pedrão, você foi o cara que começou aqui no YouTube Com essas videoaulas diferentes Eu fiquei muito feliz Falei, pô, velho Isso é muito legal, né? Então eu gravei um pouquinho pra vocês Se eu for ter mais material Eu vou postando lá no meu Instagram Né? Nas minhas redes sociais Mas eu vou deixar um pouquinho aqui Espero que vocês gostem, tá bom? Deixa o like pra nós Se inscreve, compartilha Ativa o sininho E lembrando, olha só Se você tá com a sanfona parada Quer dar um outro nos estudos Quer ter aulas ali com o professor didático Pegar as técnicas da sanfona Reconhecer o meu curso Autosanfona.com Tá aqui na descrição do vídeo E nos comentários fixados Ok? Qualquer dúvida também Pode me chamar nas redes sociais Pode deixar aqui nos comentários do YouTube Eu vou ficar muito feliz Em poder te ajudar Tá certo? Então, link na descrição do vídeo E nos comentários fixados Ok? Então fica aí um pouquinho da nossa festa Que foi muito legal Tem muita sanfona Tá? Então, bora pro vídeo Tchau 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 É tudo bem, bem-vindo É tudo maçã e um beijo sempre Não tem mais Vida vazia Saudade sua Saudade sua Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque